Em sua breve e mais prolífica história, o Documento Queixo ganhou fama de programa pé-quente, mas teve um momento especial na história do MMA em que nem mesmo esse humilde programa e seus poderes mediúnicos poderiam ter feito algo a respeito. A gente tem muita discussão sobre quem foi o melhor lutador de todos os tempos, qual a melhor luta de todos os tempos, mas pelo menos na minha opinião, a maior zebra de todos os tempos está acima de qualquer discussão. E é exatamente sobre isso que vai falar o Documento Queixo de hoje. George Sampierre é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da história do MMA mundial. Há quem, inclusive, mantém o canadense até hoje no topo da sua lista, algo que é discutível, mas perfeitamente aceitável. Durante anos, no início da década de 2010, GSP foi o atleta mais popular do Canadá, um feito gigantesco se a gente considerar que um. O hockey no gelo é indiscutivelmente o esporte mais popular do país, que, por sua vez, possui dezenas de atletas no mais alto nível globalmente. E dois, Sampierre, como o nome dá a entender, é da parte francófona do Canadá, do interior da província de Quebec, a única do país em que somente o francês é a primeira língua. Você pode até pensar, ah, mas o Canadá é um país bilíngue, fala-se inglês e francês. Mas, na prática, a predominância do inglês é muito grande. Inclusive, a esmagadora maioria dos grandes atletas canadenses de todos os tempos, como o Pelé do hockey no gelo Wayne Gretzky, a patinadora Clara Hughes, ou o corredor e ativista Terry Fox, todos eles eram falantes nativos de inglês. Então é só uma questão de ser a pessoa certa no lugar certo e com a combinação correta de singularidade para estourar, né? Não necessariamente. Na verdade, dá para dizer sem muita dúvida que, reconhecidamente, o Sampierre é um atleta descrito com potencial de ser um dos maiores de todos os tempos desde muito cedo na sua trajetória. Aquela aura especial que, por exemplo, o John Jones já tinha antes mesmo de bater o Maurício Shogun e conquistar o cinturão pela primeira vez, sabe? O GSP tem uma capacidade atlética invejável e um nível de dedicação poucas vezes visto nesse esporte para desenvolver essa aptidão natural. Várias pessoas que trabalharam com o canadense ao longo da sua carreira diziam que ele poderia, por exemplo, ter facilmente seguido carreira na ginástica ou até em outras modalidades que praticava. Antes até de ser um lutador, de ser um artista marcial, o George Sampierre era um atleta na mais pura acepção da palavra. Um competidor nato que veio a calhar, canalizou essa rara combinação de excelência física, técnica e mental para as artes marciais mistas. Então vamos entender como o canadense chegou para essa luta e por que diabos ele era tão favorito. Afinal de contas, não fosse isso, não estaríamos falando de uma zebra desse tamanho. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui bem rápido. Você sabe a origem do termo dar zebra que a gente tanto usa? Como muitas outras coisas que a gente diz no dia a dia, a zebra vem dele, o jogo do bicho. O observador mais atento ou que volta e meia bota ali seus 5 reais na milhar deve estar se perguntando, mas Lucas, o último bicho, o número 25 é a vaca, não tem zebra. E assim, dessa forma, você entendeu. A zebra é uma brincadeira com algo impossível de acontecer. Um sorteio entre 1 e 25 sai o número 26 com a última letra do alfabeto. A zebra. Fechando o parêntese e voltando para o George Sampierre, o canadense chegou ao UFC com moral já na sua quinta luta profissional e não demorou para disputar o cinturão logo na sua terceira luta na organização. Nessa primeira tentativa, no entanto, o Sampierre acabou derrotado por aquele que seria o seu primeiro grande rival, o Matt Hughes. Se liga na descrição que o próprio DSP deu para o revés. O problema foi esse. Eu acho que eu conhecia ele demais. Sabia quem era, como lutava, que já tinha defendido o cinturão cinco vezes. MMA muitas vezes é um esporte mental. Eu era muito inexperiente. Eu perdi para o Matt Hughes naquela altura porque eu coloquei ele num pedestal. A volta por cima não demorou. Um Sampierre que parece ter amadurecido 10 anos em 10 minutos conquistou cinco vitórias consecutivas, incluindo um triunfo na decisão sobre BJ Penn no UFC 58, que o credenciou para a revanche contra Hughes valendo o cinturão. Se você prestou atenção no que eu falei sobre o cara até aqui, já deve ter entendido que o George se preparou como nunca, de uma forma ainda mais obsessiva, e fez o possível e o impossível para sair do octógono não só com resultado diferente, mas com um triunfo que também ajudasse a apagar, ou pelo menos atenuar, aquele resultado original negativo. Dito e feito, Rush entrou, com perdão do trocadilho, com pressa e na adrenalina, e devolveu a derrota com juros e correção monetária, com uma surra que era para dois, e o Matt Hughes levou sozinho, perdendo por nocaute. Com o cinturão, George Sampierre então renovou por mais seis lutas com o UFC, um contrato milionário, dando início ao que imaginava-se ser uma era de puro domínio do campeão canadense. Mas o diabo, meus amigos, é muito ardiloso. Enquanto o Diaspi olhava para o futuro, para a eternidade e para o seu legado, a rasteira veio do presente. Essa zebraça do título do programa, na verdade, começa com uma zebrinha, literalmente uma semana antes, de Sampierre vs Matt Hughes 2, Nesse dia, o Matt Serra, azarão na proporção de quase 1,5 para 1 nas casas de apostas, venceu o Chris Little em uma decisão dividida dos juízes, e carimbou seu passaporte para disputar o cinturão na categoria até 77kg. De novo, o espectador um pouco mais atento deve estar se perguntando, Serra vs Little em um Tyro Eliminator? Que parada, hein? Não, não, calma aí, que essa história vai ficar ainda mais maluca. Porque meses antes desse duelo, nem o Serra e nem o Little sequer estavam no plantel do UFC. Veja só, os dois se enfrentaram, na real, na grande final da quarta temporada do reality show The Ultimate Fighter. Essa temporada tinha uma particularidade bem interessante. Após duas edições iniciais idênticas, e uma terceira que fez mudanças pontuais, mas manteve a mesma premissa, o quarto ano do TUF foi uma edição única na história do programa. Isso se mantém até hoje. Isso porque o programa reuniu atletas que já haviam passado pelo Ultimate e saído, ou aqueles cujos contratos haviam expirado com organização. Essa parada de segunda chance até já aconteceu outras vezes, mas o prêmio do TUF 4 era singular. O vencedor do torneio ia vir de estar fora do UFC para voltar para o evento com o Tyro Shot garantido, assim, furando a fila sem qualquer tipo de cerimônia. O elenco contava com alguns nomes reconhecidos dos fãs, como o hoje analista Jim Thomas, o Mike Burnett, que foi derrotado na primeira disputa de cinturão dos 77kg da história do Ultimate, entre tantos outros, e, claro, nesse grupo também estava o Matt Serra. E olha só, o Matt Serra não era pangaré não, tá? Pelo contrário, até ali, principalmente no jiu-jitsu e na luta agarrada, a história do atleta natural de East Madden em Nova York é de muito respeito. O Serra foi vice-campeão do ADCC, tem diversos títulos na arte suave, e foi o primeiro americano a receber uma faixa preta das mãos de Renzo Gracie. Pouca coisa isso não é. Mas a gente está falando aqui de MMA. E nas artes marciais mistas, o Serra era um lutador ali do meio de tabela para cima. Ele fez luta dura contra o BJ Penn, mas perdeu. A mesma coisa com o Jim Thomas e o caro Parisian. Ao fim dessa primeira corrida no Ultimate, ele estava com o cartel zerado. Quatro vitórias e quatro derrotas. No TUF, o Serra venceu o Pete Spratt por nocaute na primeira rodada, e depois superou o Shawn Carter, que já tinha ali nocauteado anos antes no próprio UFC, para finalmente então chegar na final, aquela luta que ele bateu o Chris Litton em decisão dividida, e sagrou-se campeão do reality show. Serra vs. Sampierre era tão barbada, mas tão barbada, que a prévia do UFC 69, o evento em que aconteceu essa luta no site MMA Mania, abre com a seguinte frase, abre aspas, acredite ou não, há mais no card do UFC 69 do que a luta entre Diego Sanches e Josh Koscheck. Era isso. A disputa de cinturão em luta principal era tratada como o velório de corpo presente do Serra, enquanto as atenções estavam voltadas para o Coleman Event, que envolvia dois colegas de TUF 1, uma luta que seria, essa sim, muito competitiva. As demais prévias do evento na mídia especializada diziam o seguinte, abre aspas, George Sampierre enfrentou até aqui o mais alto nível de competição nos pesos meio médios, e agora, Matt Serra? Ou, abre aspas, as únicas pessoas que acreditam em uma vitória do Matt Serra no sábado tem o sobrenome Serra, fecha aspas. Bem, isso não é verdade, e não só porque o José Serra também acreditava na vitória do Matt Serra, mas porque teve um apostador chamado Franco Richard, que faturou 270 mil dólares apostando em uma vitória do Serra. Falando em apostas e odds, elas chegaram a bater quase 13 ou até 14 para 1 em dado momento, dependendo do bookmaker. O Sampierre estava pagando só 7 centavos para cada dólar apostado, um retorno tão ruim, mas tão ruim, quanto emprestar dinheiro para aquele seu primo que jura que dessa vez vai te pagar, e com juros ainda. Para quem acreditava, ou buscava uma forma de ver a possibilidade de um resultado absurdo nessa luta do UFC 69, a racionalização era apenas uma. O Serra teria que embolar de alguma forma, aproveitar uma bobeira, e tal qual o Matt Hughes tinha feito anos antes, fazer o canadense dar os três tapinhas em desistência. Pelo andar da carruagem, no entanto, já deu para entender que não foi absolutamente nada disso que aconteceu, né? A luta durou menos de um round, e não teve nenhum segundo de grappling. Foram praticamente 3 minutos iniciais, com o Diaspi entrando no raio de ação, batendo e saindo. O Serra tentava alguma resposta com chutes baixo ou mata-cobra. Numa dessas investidas, no entanto, faltando 2 minutos e 3 segundos para o fim do primeiro assalto, o Serra foi mais esperto, e acertou o Diaspi no pé do ouvido. O canadense já saiu catando o cavaco para trás, e o baixinho farejou sangue. Os 30 segundos seguintes, devem ter durado uma eternidade na cabeça do Sampierre. O então campeão estava completamente grogue e cambaleante, e tenta desviar de um Matt Serra, que aparentemente ainda meio incrédulo com o que está acontecendo, segue muito calmo, marchando para frente, negando qualquer tentativa de agarrada, e batendo, e andando para frente, e batendo. Até que ele cai na montada, martela umas boas 12 vezes sem qualquer resposta, e o Big John McCarty interrompe o combate. A cara do Matt Serra receber o cinturão já dá por si só a dimensão do que tinha acabado de acontecer. Há quem possa comentar que Ronda Rousey vs Holly Holm chegou a ver odds até mais amplas, e que outras lutas de menor expressão também renderam zebraças. Mas por tudo o que aconteceu, representou, e principalmente pelo fato de que desde aquela noite de abril de 2007, em Houston, Texas, até a sua aposentadoria, uma década depois, o George Sampierre simplesmente não perdeu mais nenhuma luta em sua carreira, essa foi sim a maior zebra da história do UFC. E essa é a história da derrota de George Sampierre para Matt Serra, ou a maior zebra da história do UFC. Nessa edição do Documento Queixo, pela primeira vez, eu estou falando com vocês de solo brasileiro, aqui de Fortaleza, onde amanhã para mim, ou ontem para você, dependendo aí, claro, se você assistiu o programa quando ele estreou ou não, aconteceu a edição de número 78 do Brave Combat Federation, em parceria com o Victorious. Eu sempre peço que se você gostou do vídeo, dê o like, comente, envie para o seu amigo, para o seu familiar, coloque naquele YouTube da firma, deixa tocando em segundo plano para ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda e faz com que a gente volte aqui quinzenalmente para contar mais e mais histórias para vocês no sexto round. Falando do Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as edições até hoje para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.